Programa Cidade Show, divulgando Santa Catarina, oferecimento Makoto Fresh Fish Sushi, veja a delícia que te espera, a loja do óleo, óleo a partir de 11,91 litro e higienização do ar-condicionado grátis, Bela Bikes, bicicletas em 10x sem juros, Fiorelli, produtos de limpeza residencial e automotivo, Oral Unic Implantes, conquiste um novo sorriso, pousada Silene, a 30 metros do mar de Canasvieiras, Top RH, uma aliança de qualidade, Guarese Materiais de Construção, o bom de preço, palavra de Guarezinho, WD40, limpa, desenferruja e desemperra, e JS Embutidos, da nossa família para a sua família. Muito bem, para vocês que são ligados conosco, aqui na Record News, em mais um programa Cidade Show. Hoje, nós queremos apresentar, melhor, nós queremos falar um pouquinho sobre odontologia. E é claro que quando a gente fala de odontologia, a gente está falando para todo o estado de Santa Catarina. E quantos profissionais espalhados no estado, quantos profissionais já passaram aqui pela Record News, no programa Cidade Show, com entrevistas, com temas, com matérias. E hoje, como a gente está aqui no sul do estado, na cidade de Criciúma, uma cidade que é referência na área de saúde, em tecnologia, busca sempre... Os profissionais que aqui atuam, sempre buscando inovações, principalmente em melhor servir e atender a você. A toda a comunidade de Criciúma, cidades vizinhas e a você, a você de qualquer cidade de Santa Catarina. Então, seja bem-vindo, muito obrigado a sua presença aqui no programa. E hoje, nós vamos estar, quem vai estar conduzindo esse bate-papo é o doutor Alexandre e a doutora Kellen, que são proprietários da clínica odontológica Piccolo, que há 17 anos está atendendo a toda a comunidade de Criciúma. Então, o programa é importante para você. Essa é a linha Specialist da WD-40. Nós temos a graxa branca de lítio, que tem alto poder de lubrificação e ainda protege contra a ferrugem. O lubrificante seco com teflon, que não atrai sujeira. Temos o poderoso desengraxante, que remove graxas e sujeiras pesadas e ainda protege contra a ferrugem. A lixa líquida, que remove com facilidade ferrugens de ferramentas e de peças metálicas. Também a linha Bike, que limpa e lubrifica sua bike como nenhum outro produto. E esse poderosíssimo gel anticorrosivo, que oferece proteção contra ferrugens por pelo menos um ano. Pode ser aplicado sobre temperaturas de 73 graus negativos até 260 graus positivos. Também é ótimo para aplicar em superfícies verticais e em corrente de portões, né? Máquinas, motos ou de tratores, porque ele não escorre e não solta em movimento. E também é resistente à água e não agride plásticos. Ah, e ainda serve como lubrificante. E você encontra toda essa linha em lojas de materiais de construção, lojas de ferragens e também nas lojas Havan. Adela Bikes tem preços e condições facilitadas para presentear a sua mãe. As melhores marcas, além de roupas e acessórios, com preços imbatíveis. De turban, aro 700, com câmbio Shimano, só R$ 189 mensais. E code aro 29, também câmbio Shimano, em 10x sem juros de R$ 178,90. E tem bicicleta masculina, feminina, infantil, mountain bike, speed e retrô, para ela pedalar com toda a família. Compre na loja ou pelo site delabikes.com.br. Sabe por que a loja do óleo é a melhor opção para você trocar o óleo do seu carro? Essa é fácil, porque trabalhamos com produtos de qualidade. Porque os nossos clientes sempre ganham um brinde especial. Porque aqui nós cuidamos bem do seu carro. Porque aqui você ganha a higienização do ar-condicionado. É porque nós sabemos o óleo certo para o seu carro. É porque nós temos os melhores preços da cidade. Olha só! Óleo SL a partir de R$ 14,90 e a Granel R$ 13,90. Vem para a loja do óleo. Aqui você vai ser sempre bem atendido. A loja do óleo Leoberto Leal Barreiros. Somos da Casa dos Parabrisas Foquinha e apresentamos a nossa loja com o maior estoque de vidros para automóveis, ônibus e caminhões. E também atendemos máquinas pesadas. Atendemos a todas as seguradoras com serviço móvel. Casa dos Parabrisas Foquinha. 3437-8808. Esperamos você! As notícias da Guarese Materiais de Construção são bem otimistas para você construir ou reformar. Tubo PVC esgoto crona 100mm barra com 6 metros R$ 38,90. Tinta killing acrílico fosco branco 18 litros R$ 199,90. Argamassa Ceramifix AC1 saco com 20 quilos R$ 5,99. Guarese Materiais de Construção. O bom de preço. Palavra de Guarezinho. Televendas 3381 4700 em Forquilhinhas e no bairro Forquilhas em São José. A Lenk é uma empresa especializada em soluções para a indústria de alimentos. Destacando-se no segmento de pesagens industriais, sistemas para impressão e aplicação de etiquetas, software de controle de produção e rastreabilidade. Aguarde! Em breve o Parque Tecnológico Lenk estará em Gravatal. Venha ser nosso parceiro. Acesse o site lenk.com.br Olá, nós somos a Quimicola, indústria química. Estamos desde 2005 desenvolvendo soluções em colagens no âmbito nacional e internacional e localizados na cidade de São João Batista, em Santa Catarina. A Quimicola Adesivos possui um portfólio com mais de 250 itens para atender todos os segmentos que necessitam de colagem, como o calçadista, que hoje é o nosso foco principal, com a linha completa. Também o moveleiro no segmento de colchões, estofados e móveis de madeira. Assim como de construção civil para colagem de pisos, no âmbito náutico e também no automobilístico. Entre em contato conosco e agenda uma visita através do site quimicola.com.br. Quimicola Adesivos Olá, somos a SJC Software, que há 20 anos atende empresários em todo o Brasil desenvolvendo softwares específicos para o ramo industrial. Contamos com uma equipe altamente especializada, tanto na área de desenvolvimento de software, quanto na área de implantação de sistemas de gestão empresarial. A SJC tem como seus principais produtos o software de gestão empresarial, folha de pagamento, força de vendas e o painel de informações gerenciais para dispositivos móveis. A empresa tem clientes de diversos segmentos, como indústria calçadista, confecções, vinícolas, entre outros. Conheça mais sobre os nossos produtos e serviços acessando o nosso site. Ou agende uma visita com um dos nossos representantes. SJC Software, desenvolvendo soluções para a sua indústria. Vem pra cá! Somos a Mac Joias de Criciúma e queremos convidar você para conhecer a Mac Joias. Nosso diferencial é oferecer ao público uma tendência sempre atualizada de joias. Joias e joias folheadas com design moderno. Somos fabricante em atacado e varejo. Seja você também uma consultora Mac Joias. Lucro, negócio próprio, tempo livre e renda extra. Aqui na Mac Joias você faz o seu negócio. Acesse nossas redes sociais e surpreenda-se. Doutora, muito obrigado pela presença de vocês. Doutor, muito obrigado pela sua presença. E nós gostaríamos de falar um pouquinho para começar sobre a Clínica Piccolo. Que são 17 anos de identidade com a comunidade Criciúma e região. Doutora, seja bem-vinda. Oi, boa tarde. Estamos há 17 anos instalados aqui no centro de Criciúma. Trabalhando com várias especialidades dentro da odontologia. Somos especialistas em próteses dentárias, em implantes dentários. Dentro da especialidade dos implantes, nós temos as cirurgias de enxerto ósseo, de enxerto de tecidos moles. Temos especialistas na área de endodontia, que seria os tratamentos de canal. Especialista na área de ortodontia, que são os aparelhos dentários. E atuamos com uma variedade de idade, entre idosos, adolescentes, crianças. São consultórios confortáveis, tem toda uma infraestrutura clínica. Pensou principalmente no seu conforto e poder realmente atender, como você falou, tanto o jovem, a terceira idade, ou até mesmo as crianças. Realmente é um diferencial aqui da clínica. É, o nosso trabalho é voltado todo para o cliente. Nós trabalhamos com uma paixão muito grande pelo nosso trabalho. Estamos sempre buscando inovação, tanto em tecnologia, quanto a parte de estudos, né? Nós preparamos muito para isso, para atender melhor o nosso cliente. Bom, vamos fazer o seguinte. Já já a gente volta com o doutor Alexandre, que vai falar um pouquinho para nós sobre lentes de contato, tá bom? Importante, né? O programa Cidade Show, você já sabe, é feito para você. Confira. Estou aqui na Taliba Churrascaria, para fazer um convite a você, para conhecer aqui essa referência de churrasco, de atendimento, qualidade, que é a Taliba Churrascaria. Há mais de 20 anos atendendo o público que passa por aqui, de segunda a segunda, ao meio-dia, uma variedade de carne, todas as terças-feiras, até domingo. A partir das 19 horas e 30 minutos, você vai saborear realmente o verdadeiro sabor da pizza. Está aí o recado para você, né? Churrascaria e pizzaria aqui em Tobarão, sabe onde? No Ataliba. Olá, Santa Catarina. Sou Ademir, aqui do Bar Rota 66. Estou aqui para convidá-los a conhecer nossa casa. Oferecemos três espaços completos, com churrasqueiras, telões e sinuca. O Bar 66 também recebe grupos, com nossa tradicional cerveja bem gelada e também nosso cardápio. Então, você já sabe, aqui em São José, bar completo é o Bar Rota 66. Vem para cá. Somos o Costilhas Grill, que há cinco anos servimos a melhor costela de canasvieiras. E aqui nós oferecemos uma diversidade de pratos quentes, de saladas, de sobremesas, de carnes assadas. Sempre lembrando do especial, que é a costela assada no fogo de chão durante oito horas. Uma costela de gado precoce, que fica extremamente macia e saborosa. Temos dois ambientes para melhor atender você durante o ano todo. Abrimos de segunda a segunda, no almoço e no jantar. Costelão de qualidade é aqui no Costilhas Grill, em Canasvieiras. Venha nos visitar. Costilhas Grill Costelaria. Vem para cá. Boa tarde, Santa Catarina. Gostaria de convidar vocês para vir para o Makoto Sushi, para conhecer o nosso Livre da Casa, que é apenas R$ 49,90. Preço único por pessoa. Pode consumir tudo o que está exposto no buffet e mais um temaki e cinco sashimis. Temos também o alacarte, é imperdível. Venha para o Sushi Makoto. Boa tarde, meu nome é Ricardo, sou proprietário do quiosque rico. Venho convidar vocês, quando vir para Itajaí, não deixar de conhecer a nossa estrutura, na Praia de Cabeçudas. Uma ótima estrutura para vocês. Cerveja gelada, petisco, atendimento na praia, completo. Ótima estrutura. Aluguel não precisa pagar, somente consumação conosco. Estacionamento. Toda estrutura para receber vocês. Estamos esperando vocês aqui no quiosque rico. Olá, Santa Catarina. Somos o restaurante Pesqueiro Santa Maria. E estamos aqui para convidar você de Gaspar, Blumenau, Brusque, Itajaí, Balneário e toda a região. Aqui você encontra tanques especialmente feitos para pesca. Além da pesca, contamos com um restaurante que serve filé de tilápia frito, ao molho, poções da casa, pastéis, lanches e todos os acompanhamentos. Temos uma infraestrutura completa para o lazer de vocês e toda a sua família. Restaurante Pesqueiro Santa Maria. Olá, Santa Catarina. Somos a Rinelli, uma empresa familiar. Produzimos o verdadeiro sabor da massa, levando à sua mesa a cada dia uma variedade de produtos e sabores, como talharim, massa para pastel, pizzas e entre muitos outros. Sempre fresquinho, pensando em você. E ao nosso parceiro atacadista e mercadista, oferecemos uma estrutura para atender você em qualquer região do sul do país, com representantes e logística própria. Conheça e aprecie Rinelli, o verdadeiro sabor da massa. Olá, Santa Catarina. Somos a JS Embutidos. Há mais de 35 anos produzindo produtos de qualidade para você e sua família. Conheça nossos produtos nos supermercados mais próximos da sua casa. Se você ainda não conhece, tenho certeza que irá se surpreender com nossos produtos. E a você, mercadista. Tenha nossos produtos em sua loja. Contamos com logística própria e uma equipe de representantes para lhe atender em qualquer cidade de Santa Catarina. Entre em contato conosco e conheça a nossa linha de produtos. JS Embutidos, da nossa família para a sua família. Vem pra cá! Em Joinville, hospede-se na pousada Suseguetes. Situada no bairro São Marcos, oferece conforto e segurança com o melhor custo-benefício. Faça sua reserva pelo site ou pelo fone 473432-9215, pousada Suseguetes. Olá, Santa Catarina. Estamos aqui no restaurante Nona Lourdes. Um restaurante aberto ao público, mas quem vai falar um pouquinho mais para vocês é o Cilineo. Muito bom dia. O restaurante pousada Sítio Nona Lourdes fica localizado entre São João Batista e Nova Trento. Onde nós recebemos todos os públicos, do viajante, desde o turista. Final de semana a cidade é muito, recebe muito turista pela região. O Sítio Nona Lourdes hoje trabalha no restaurante com comida típica, caseira no fogão a lenha. Onde nós temos um prato tradicional nosso hoje, que é o nhoque rechado de queijo. E onde também o nosso cliente chega, também de entrada no restaurante, tem uma degustação de salame, queijo, vinhos também, onde ele fica bem à vontade. E além do restaurante que tem, o cliente chega também, ele vai almoçar, vai degustar, vai ficar bem à vontade. E logo depois tem a pousada também, para eles poderem conhecer, tem o espaço onde tem os bichinhos todos para poderem verem também. Então, ele é um espaço para adulto e também para criança também. Venha conferir então as delícias do Nona Lourdes. E agora eu quero mostrar para você essa nova casa, que foi ampliada para melhor receber você. Você já sabe, né? Pousada Selene é um passinho da praia, gente. É um passo na praia. Realmente, aqui é a casa de todos, é isso? Se mencionando que foi justamente visitado por vocês, ganha um prêmio especial, um desconto especial, ok? Então a gente faz o convite para vocês que estão ligados conosco aqui na Record News. Venha para a pousada... Selene. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, meu muito obrigado. E principalmente, doutor, eu queria falar um pouquinho sobre lentes de contato, facetas, olha aí. As lentes de contato, elas estão em grande evidência no momento, né? Na mídia, principalmente porque muitos artistas têm feito esse tipo de trabalho nos dentes. E basicamente, elas são como finas lâminas que são cimentadas, né? Na parte da frente dos dentes, elas têm por um objetivo a correção do seu formato, do tamanho, modificações em textura, buscando sempre harmonizar o sorriso. Isso aí também vai refletir na saúde do paciente, melhorando a autoestima, melhorando a mastigação e, principalmente, a parte estética, né? Por se tratar de um material cerâmico, ele tem uma durabilidade bastante grande, ele vai se manter a cor, a forma e a textura por muitos anos. E isso aí, ele dá uma previsibilidade e uma segurança no tratamento para o paciente. E também, o pessoal encontra esse trabalho, todo esse profissionalismo, também aqui na clínica, né, doutor? Situada aqui na cidade de Criciúma. Sim, eu sou especialista em prótese dentária, né? Em implantes dentários. E a prótese dentária é a especialidade direcionada para essa parte de porcelanas, de lâminas, cerâmicas. É a reabilitação oral do paciente. Então, tá aí. Aliás, tem outras especialidades aqui na clínica também, né, doutor? Então, como disse a doutora, né, atendendo todas as idades. Sim, desde crianças até adultos e idosos, né? Qualquer pessoa que precisar de um tratamento, a gente sempre vai buscar excelência, né? E o nosso objetivo é sempre o compromisso com o resultado final, né? O objetivo é esse. Como a doutora Kelly já comentou, o nosso diferencial, né? Lógico, nós temos tecnologia, temos equipamentos de qualidade, materiais de qualidade, mas o nosso diferencial, eu acho que é a paixão e o comprometimento com o resultado. Tá aí, clínica odontológica Piccolo, há 17 anos. Olá, Santa Catarina. Somos a Caminari, aqui de São João Batista. Nossa empresa conta com a equipe talentosa de design, que desenvolve nossos calçados com as tendências do centro de moda mundial. Quero convidar você, lojista, para conhecer a coleção Caminari Verão 2019, em nosso novo showroom. Lindos modelos de tênis casual, que além de bonito, oferece conforto e praticidade ao dia a dia. Também temos modelos de anabela, com detalhes em ráfia e bordados, que vai estar em evidência neste verão. Não podemos esquecer a nossa linha de salto da Caminari, que é um dos produtos mais vendidos dos nossos clientes em todo o Brasil. Sandálias que têm conforto, design e beleza, e que foi aprovado pelo público feminino. Você, lojista, venha nos visitar e venha conhecer a nossa coleção completa, com mais de 150 modelos, em nosso novo showroom. Se preferir, acesse o nosso site e tenha todas as informações, para agendarmos uma visita com um dos nossos representantes. Caminari, calçando você com estilo. Olá Santa Catarina, eu vim aqui convidar você para conhecer a nossa mega loja, Pontão Calçados de São João Batista. Temos aqui as melhores marcas, os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Venha conosco conhecer a nossa loja. A maior variedade de calçados femininos você encontra aqui. Qualidade, bom preço, condição de pagamento. E na moda, é somente aqui no Pontão Calçados. Aqui você encontra toda a linha de calçados femininos que você precisa. Pontão Calçados, se está na moda, está aqui. Para você que tem bom gosto e gosta de qualidade, nós temos a maior variedade de calçados masculinos para você. Aqui na nossa loja você encontra mais de 10 mil pares de calçados masculinos, a maior variedade, marcas, as melhores marcas, tudo num só lugar. Pontão Calçados, se está na moda, está aqui. Aqui nós temos o nosso Outlet, desconto o ano inteiro com até 50%. Masculino, feminino e infantil, com até 50% de desconto. Preço baixo é aqui, no Pontão Calçados. Calçado para toda a família, com qualidade e preço baixo, sabe onde você encontra? Pontão Calçados, se está na moda, está aqui. Boa tarde, meu nome é Jandiro, sou da Kleinmob, sou vendida. Estamos há 16 anos no mercado oferecendo qualidade, atendimento e comprometimento na entrega. Parcelamos em até 24 vezes e aceitamos o consult card. Conheça uma de nossas duas lojas em Florianópolis. Espero você aqui na Kleinmob, sou medida. Somos a Florestal Móveis sob medida. Há 28 anos oferecendo qualidade em nossos produtos, produzidos em nossa fábrica própria, localizada aqui em Tubarão. O nosso diferencial é a qualidade em nossos produtos e agilidade no prazo de entrega. Trabalhamos com toda a linha de material, inclusive com móveis laqueado e em madeira maciça. Entra em contato com a Florestal Móveis sob medida, pois contamos com arquitetos da empresa para projetar melhor o seu ambiente. Florestal Móveis sob medida. 76 anos de experiência, equipamentos de última geração, oftalmologistas especialistas e estrutura privilegiada, elevaram o Hospital de Olhos Sadala Minganem a um Centro Nacional Referência em Oftalmologia, recebendo anualmente milhares de pacientes do Brasil e do exterior. Fone 4734815333. Ortoplin, um novo conceito em qualidade de vida. Ortopedia, raio-x digital, fisioterapia, além de uma academia super completa, com hidroterapia, hidroginástica e natação. Tudo em um só lugar, seja para o seu tratamento ou para a prática de exercícios. A Ortoplin oferece aos seus clientes o que há de melhor e mais moderno. Ortoplin, saúde com qualidade de vida. Rua José Siqueira, próximo a Contorno Sul, ressacada Itajaí. Fone 3158 5300. O Laboratório de Santa Catarina, há mais de 40 anos, oferece exames de qualidade para toda a região da Murel. Contamos com oito unidades de coleta e atendemos com exclusividade aos hospitais Nossa Senhora da Conceição e Hospital Sossimed. Temos também um cuidado muito especial com as crianças. Nas coletas infantis, utilizamos atrativos e brincadeiras para minimizar o incômodo de uma coleta. Laboratório Santa Catarina, o amigo da vida em Tubarão. Amor, amizade, lealdade, cumplicidade, sintonia, carinho, afeto, respeito, compaixão. Palavras que traduzem nosso dia a dia. Nossa missão é prover soluções no âmbito da saúde animal com excelência, tecnologia e valorização à vida, trazendo o resultado mais confiável para você e seu veterinário. Já temos algo em comum. Nós também amamos animais. Burigo Verti. Pode confiar. O CEDAP, Laboratório de Anatomia e Citopatologia, utiliza métodos científicos e tecnológicos modernos em seus diagnósticos, oferecendo qualidade e precisão com padrão internacional. CEDAP, Rua Maio Logo, nº 61, em Joinville, fone 4734229607. Somos a Top RH, especializada há mais de sete anos em recrutar a nível de mercado profissionais aptos, intermediando-os de acordo com o perfil desejado para a sua empresa. Disponíveis para início imediato em todo o estado e em diversas áreas, trazendo para você, cliente, uma contratação prática, ágil e eficaz. Contamos com um banco de dados totalmente informatizado, o que nos possibilita a recrutar e captar profissionais, agilizando assim a localização e o contato com o candidato. Para quem está fora do mercado de trabalho, a Top RH tem a vaga que você precisa. Acesse nosso site, acompanhe nossas vagas e cadastre seu currículo gratuitamente. A você que é empresário e precisa de uma mão de obra qualificada, a Top RH tem a solução. Meu nome é Cleomir Aroldo Portes, sou profissional na área contábil, proprietário da empresa Organizações Contábeis Portes Car Limitada, em Balneário Camboriú, desde 1971. E quero aqui estender o meu abraço a todos vocês que assistiram o nosso programa e que esse programa realmente venha a engrandecer cada vez mais a nossa classe contábil. Também o pessoal pode acessar, pode entrar nas mídias sociais, Miguel. Através do Face, Clínica Piccolo, do Instagram, estamos postando sempre dicas, novidades na nossa área e dicas para facilitar a vida de vocês e mostrar o quanto o sorriso hoje na nossa vida é importante. Na vida pessoal, na vida social, no trabalho, ela contribui de forma ampla. Importante, então isso que você falou, muito importante, se faz presente no dia a dia, né? Não só na sua casa, nos seus amigos, mas no seu trabalho e principalmente a você. Às vezes a gente vê as pessoas estão meio acanhadas, com um sorriso para poder mostrar. E é tão fácil, é tão prático vir fazer uma visita, conversar com o profissional. Se você está em Chapecota, anota cidades, procure um profissional próximo à sua casa. E é você que está aqui em Criciúma, vem aqui, gente. Passa aqui na Clínica Odontológica Piccolo. São 17 anos de tradição, de serviços e qualidades e sempre buscando a inovação. Por exemplo, aqui você vai encontrar diversos tratamentos, uma clínica totalmente especializada em tudo, em qualidade material, tecnologia. Realmente o resultado aqui é diferencial. Filson, nós já tivemos grandes satisfações aqui na clínica. Pessoas que chegavam sem conversar direito com a gente, sem sorrir, e saíram daqui sorrindo e transformadas. Bem gratificante para nós. Tá aí. Então, você já sabe, é o recado da doutora Kellen, do doutor Alexandre, que durante todo esse período aqui na Record News, junto com o pessoal de outras áreas da saúde que estarão presentes nesse especial. Tudo isso para apresentar e mostrar um pouco mais de Criciúma para você, e principalmente aqui na área da saúde. Então, você já sabe, né? Aqui em Criciúma, qualidade... Clínica Odontológica Piccolo. Então, você já sabe. Entra em contato ainda hoje. Se preferir, pode ligar também. O telefone é 48... 34331632. Esperamos por vocês. Tá aí. Clínica Piccolo. Vem pra cá. Programa Cidade Show, divulgando Santa Catarina. Oferecimento Macoto Fresh Fish Sushi. Veja a delícia que te espera. A loja do óleo, óleo a partir de 11,90 litro e higienização do ar-condicionado grátis. Bela Bikes, bicicletas em 10x sem juros. Fiorelli, produtos de limpeza residencial e automotivo. Oral Único Implantes, conquiste um novo sorriso. Pousada Silene, a 30 metros do mar de Canasvieiras. Top RH, uma aliança de qualidade. Guarese e materiais de construção. O bom de preço, palavra de Guarezinho. WD-40, limpa, desenferruja e desemperra. E JS Embutidos, da nossa família para a sua família.